Este é Adriano Caballero Balançando modinha Vai, se sacode neném Opa, vai, 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 vai Este é Adriano Caballero Essa novinha é muito brava, tá descendo que nem doida Oh caramba, ela é muito louca Oh caramba, ela é muito louca Oh caramba, ela é muito louca Olha ela com as amigas aliviando o seu estresse Louca de selvagem e hoje já sabem desse pet Desse piriguete, deste piriguete Este é Adriano Caballero Lançamento do GW, sei que você tem talento Se sacode moça vai fazendo movimento Se sacode moça vai fazendo movimento Este é Adriano Caballero O Namu, joga, joga esse bumbum Esse Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum Lançamento do GW, essa moda vai pegar Tá no pique, tá quebrado e todo mundo vai lançar Esse Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum Esse Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum Este é Adriano Caballero Lançando modinha, vai, se sacode neném Opa, vai Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí, meu irmão Esse aí é o Jonathan Cauê do YouTube Este é Adriano Caballero Essa novinha é muito brava, tá descendo que nem doida Oh caramba, ela é muito louca Oh caramba, ela é muito louca Oh caramba, ela é muito louca Olha ela com as amigas aliviando o seu estresse Louca de selvagem, hoje já sabe nesse pet Nesse piriguete, veste piriguete Nesse piriguete, veste piriguete Lançamento do GW, sei que você tem talento Se sacode moça, vai fazendo movimento Se sacode moça, vai fazendo movimento Esse é Adriano Caballero Joga, joga, joga esse bumbum Esse bumbum, joga, joga esse bumbum Lançamento do GW, essa moda vai pegar Tá no pique, tá quebrado e todo mundo vai dançar Esse bumbum, joga, joga esse bumbum Esse bumbum, joga, joga esse bumbum Esse é Adriano Caballero Zadriano Caballero Este é Zadriano Caballero Balançando modinha Vai, se sacode neném Opa, vai Vai, 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 vai Este é Zadriano Caballero Essa novinha é muito brava, tá descendo que nem doida Ô caramba, ela é muito louca Ô caramba, ela é muito louca Ô caramba, ela é muito louca Olha ela com as amigas aliviando o seu estresse Louca de selvagem, hoje já sabe desse pet Desse piriguete Desse piriguete Desse piriguete Desse piriguete Desse piriguete Desse piriguete Lançamento do GW, sei que você tem talento Se sacode moça, vai fazendo movimento Se sacode moça, vai fazendo movimento Esse é Adriano Caballero O Namur, joga, joga esse bumbum Esse bocu O Namur, joga, joga esse bumbum Lançamento do GW, essa banda vai pegar Tá no pique, tá quebrado e todo mundo vai dançar Esse bocu O Namur, joga, joga esse bumbum Esse bocu O Namur, joga, joga esse bumbum Bom, bom Esse